A Tua face em mim, em minhas legislações Com minhas imperfeições, em pedido de contemplar A Tua face em mim Sou reflexo do Teu amor E espelho da Tua beleza, Senhor Sou reflexo do Teu amor E espelho da Tua beleza, Senhor Minhas limitações, com minhas imperfeições Me impediram de ativar a Tua face em mim Minhas limitações, com minhas imperfeições Me impediram de contemplar a Tua face em mim Minhas limitações, com minhas limitações O Teu olhar em meu olhar E saura as pinturas que morrem Os erros que cometi O rosto escondi Entre as marcas que deixei O Teu viver em meu viver Me ensina como agir Pra transpassar a superfície Ir além do meu querer E meu olhar em meu olhar E meu olhar em teu amor A Tua face em mim A Tua face em mim Minhas limitações, com minhas imperfeições Minhas limitações, com minhas limitações 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 Do Teu amor Em espelho da Tua beleza Senhor